E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio do meu jogo do Cruzeiro Kings 2 com a Dinastia e Auros. E da última vez vocês se lembram aqui que o Imperador Cristóforos do Império Bizantino conquistou essa região aqui da Bulgária. Exatamente, da Bulgária. Deu uma enfraquecida na Bulgária, também por Guerra Santa, né, que eles são pagãos. E as facções não, assim, tão controladas, mas ainda tão bem complicadas, né. Mas enfim, no Império Bizantino a gente enfrenta isso o tempo todo. Então, nenhuma novidade até agora. Vamos ver o que eu faço hoje. Vou seguir aqui com a minha... Com as minhas coisas e olha só, eu acho que seria uma boa ideia se eu fizesse mais retinos, inclusive. Eu tô olhando aqui, eu tô pensando. Conforme os meus retinos vão aumentando, meu exército vai aumentando também. Permanente, no caso. Olha só, eles têm... Eu acho que eu já tô no número máximo, né. Pelo que eu tô vendo aqui, sim. Eu tô no número máximo. Tô com 1.050 retinos aqui. Vamos fazer mais. Deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho 250 de piqueiros. 100 arqueiros. 200 de infantaria pesada. 200 de cavalaria leve. 100 de unidades especiais e 100 de cavalaria pesada. Acho que eu vou investir mais em cavalaria aqui. Apesar que eu não tenho infantaria leve, né. Ó, mais arqueiros e infantaria leve. Seria interessante fazer uma infantaria leve. Vamos fazer, por enquanto, uma infantaria leve. E eu vou investir também em cavalaria. Vamos colocar, ó, essa cavalaria leve e cavalaria pesada. Vamos colocar cavalaria pesada e cavalaria arqueira. Ah, não. Não posso. Uai. Deixa eu ver. Ah, tá. Meu máximo retino cap aqui foi alcançado. Então faz... Não, tá. Já fiz. Beleza. Deixa. Deixa fazendo. Vamos lá. Larga o osso. Vamos lá. Outra coisa. Aqui a minha trégua vai acabar em 810 com esse reino aqui. Isso, ó. Sabe o que eu tô falando? Isso. Esse cara aqui, o Mensur, vai acabar no dia... 10 de maio. Eu tô em 14 de março. Então, eu já quero aproveitar pra conquistar essa região. Não deixá-la cair na mão dos abacides. Tá? Tudo bem que é uma região, mas pode fazer diferença. Os abacides são grandes. E uma hora ou outra eu vou ter que enfrentar os abacides, né? Não vai ter jeito. Então, quanto mais terras eu puder pegar aqui, melhor. O que você quer? Você quer casar a Leôncia? Minha filha! Você quer casar a minha filha com o Rema Armasolomid? Não. Minha filha, Leôncia. Vai se casar... Leôncia é o nome dela. É... Vamos... Vamos tentar firmar aliança com algum vassalo. Não sei. Talvez com o meu irmão. Se quiser com o meu irmão, eu tô fazendo uma pote contra ele, né? O cara não... Enfim. Estrategos. Eu não queria... Eu não queria casar com o Estrategos. Aqui, ó. Dux. Só que esse é o Duque de Creta. Enfim, deixa. Deixa... Deixa rolar. Esse caso rebelar também não é tão mal assim. Um monte de vassalo é preso. Um monte de vassalo é preso. Não me dá trabalho por um bom tempo. As facções estão perigosas, sim, mas... Faz parte. Faz parte do negócio. Outra coisa. Deixa eu dar uma olhada que eu posso fazer contra Benevento. Que eu tenho que expandir um pouquinho todo o vídeo. Se não, eu não consigo formar o Império Romano. Deixa eu ver. Quiet Link World de Kalinkos. O que você quer? Tá. Que seja. Salernon. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Esse é um outro Duque. Eu posso expandir... Ah, tem um monte de Dejur com ele. Eu posso expandir basicamente para o tempo... Para tudo. Is this trap for him? Deixa eu ver. Eu perco o Tweet de Arbitrário aqui. O Andres. Ele perde o Tweet de Arbitrário aqui. Ele ganha o Tweet de Arbitrário. Como ele não vai ser rei, eu vou colocar ele com o Tweet de Arbitrário. Porque como ele não será rei, como eu já disse. Não será imperador. Eu não quero que ele seja... É... Um bom governante. Para não ameaçar o meu atual imperador. Pelo menos para ameaçar menos, né. O meu futuro atual imperador. Eu posso dizer assim. Beleza. Vamos dar um OK aqui. Aqui tem uns caras saqueando minha terra. Mas eles estão saqueando em uma parte tão longínqua. Que eu nem estou ligando para isso, sinceramente. Vai lá. O quê? Traianos. Eee... Traianos. Foi para o esconderijo. O futuro imperador. É... O cara realmente quer casar a Leôncia. Não, 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 não. Eu tenho que casar a Leôncia. Eu tenho que escolher o casamento da Leôncia. Aqui, ó. Michel Ironside. Isso. Ele tem um filho de 12 anos. Ele é o Duque da Sardenha. E está em facções. Fazer o seguinte. Vamos firmar uma aliança. Casa a Leôncia. Casa a Leôncia. Com... Com... Com ele. Porque ele pode voltar para facções a qualquer momento. Casa a Leôncia, minha filha. Com o Lucia... Lucia Sorenti. O filho dele. Vai lá. Casa os dois. E a gente vai firmar um pacto de não agressão. Ok? Vai ficar tudo certo entre a gente. Isso. 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 Já temos um pacto de não agressão. Ele não mais estará em facções. Vai, sai. Tira. Vai embora. É, tá. Só que entrou esse Constantino de Atenas aqui na facção dele. Só que Constantino de Atenas eu já estou tentando tirar ele das facções com o meu Spymaster. Que por sinal é ele próprio. Por sinal é ele próprio. Isso não vai dar certo. O meu Mysticos. Não. Estou louco, gente. Lógico que não é ele próprio. É a minha mulher, meu Spymaster. Eu cliquei no território dele e... Enfim, besteira. Como se eu nunca tivesse jogado Cruzeiro Kings 2. Como se eu não soubesse dessas coisas. Mas tudo bem. Vai lá. Você tem que tirar ele das facções. Ah, acabou a trégua. Acabou a trégua. Acabou a trégua. E eu aqui moscando. Bora. Ataca. Holy War for... Dejure? Não. Dejure. Não. Não é Dejure? Dejure? Eu tenho que chamar Guerra Santa para Chipre? Para Antioquia? Isso é um problema, Guerra Santa. Porque aí... Os abacites podem entrar também. E como faz? São sunitas. Fala que eles não são sunitas. Eles são também. Eles são também. Só que ele é hostil aos abacites. Eu não sei agora, hein. Eu não sei agora esse ataque, não. Porque, assim... Eu estou numa guerra fria. Eu não quero encarar os abacites. Isso pode ser terrível internamente para mim. Talvez seria melhor se eu atacasse... Por Dejure. Mas Dejure... Eu não tenho essa terra Dejure para mim. Ó. Isso daqui não é Dejure. Isso daqui é Dejure e Abacite, inclusive. Não é meu. Né? É Dejure deles. Não. É do Império Árabe, quer dizer. Não do Abacite. Mas, enfim. É... O que eu faço? Eu pego. Eu fabrico o claim. Eu declaro o Guerra Santa e tento acabar com isso logo. Ele é decadente. Ele está ganhando uma decadência. Nossa, a decadência dele é imensa. Desse cara é só 20%. Vamos encarar. Vamos atacar em Guerra Santa. Eu não tenho recebido melhor. Guerra Santa por Antioquia. Apesar que ele é seu inimigo dos abacites, né? Eu não sei se os abacites vão se unir ao lado deles. O abacite engoliu eles aqui também. Quer dizer, tinha um território bem maior. Vamos lá. Ataca. E já chama todo mundo que é para ser chamado. Ou melhor, todos os vassalos que são para ser chamados. E Ritinius e tal. E já... Oh, 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 oh. Como a bosta, depois da atualização, vou selecionar o exército, né? Vamos falar a verdade. Que bosta que ficou. Vamos lá. Vem para cá. Todos vocês. Você... Não sei se eu vou precisar de vocês. Se eu precisar, o chão. Tá? Se eu precisar, o chão. Vai embora. Se eu precisar, o chão. Show. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você também. Se eu precisar, o chão. Vocês estão muito longe, né? Vocês estão muito longe. Pronto. Ninguém se uniu do lado dele ainda. Ainda. E eu vou tentar acabar com as coisas antes que se unam. Opa, que legal. Ganhei ouro. Meu Saquelarius estava onde? Ele estava em... Saquelarius. Estava aqui. Então eu vou mandar ele para outro território. Para ele coletar atributo em outro lugar. Tipo aqui em cima. Beleza. Marquia. Nasceu a Marquia. Os vassalos já não estão gostando que eu estou com as tropas dele. Nenhuma novidade. Por enquanto, tem uma novidade. Tendo devagar mesmo. Tendo devagar mesmo. Que é para as coisas, se caso apertarem, não ficarem muito complicadas para mim. Não, 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 não. Eu não vou participar de plot. Vai lá. É, apesar que as facções abaixaram. Elas não estão mais perigosas. Talvez porque eu tirei o Duque da Sardenha. O Duque da Sardenha é sempre um perigo. Sempre um perigo. Calma aí. Deixa eu ver outra coisa. Deixa eu ver se os meus comandantes estão em dia. My Commanders. Ó. Tem esse cara. Isidorus. Meu comandante. Antifatos. O que é isso? Proconsul. Tá. Ele é honorário. Tem Caesar. Tá. Déspota. Déspota é o Príncipe Traianos mesmo, né? Meu filho. Beleza. Kiartan. Vambora. Apesar que o Theodos, ele que eu tenho o trade de Trickster. É ele, né? Trickster. E ele é um estrategista brilhante. Tá. Troca. Troca o... Coloca o Theodos aqui e o Atanasius aqui. Exato. O Atanasius vai ser o meu comandante supremo. Do exército. Contra os muçulmanos. Vambora. Também as minhas expansões a leste vão ficar seriamente paradas, né? Por enquanto. Enquanto... Oh, meu capelão morreu. Ah, meu capelão morreu. Interessante. Não. Matai-os. Eu elegi ele como o meu novo patriarca. Olha só. Embora. Isso vai melhorar a opinião dele comigo. Não é suficiente para tirar ele das facções. O cara tem 60 anos. Ele está me dando trabalho faz tempo. Temos um novo Dodge numa república. Enfim. Vamos lá. Vencemos. Vencemos. Já vem para cá. Você também vem para cá. Todo reforço é bem-vindo. Acho que todo mundo que está marchando pode vir para cá já. Vamos acabar logo com isso. Desce. Já pula aqui. E já vamos tomar essa região logo antes que os outros muçulmanos se unam. Se é que vamos se unir. Mas. Vamos ver. O que é isso aqui? Você quer casar com quem? Você quer casar a minha cortesã bastarda com você? Rei da Anatólia? Ah, tá. É o patriarca da Anatólia. O vice-rei da Anatólia. O meu vassalo. Ok. Casa. Quantos anos ela tem? 16 e você tem 67. Puramente medieval. Caso. Não tem problema. Idade é só um número. Vamos lá. Ataca. Uh. 87%. Vai lá. Ataca. É. A guerra acabou antes que todos os meus reforços chegassem. Ótimo. Ofensa. Paz. Sim. Aê. Está feito. Está feito. Já era. Vamos dar uma olhada dos meus vassalos diretos. Para ver para quem eu entrego o título. Ele é de Júri da Anatólia? Não é de Júri da Anatólia. Mas vamos já colocar dentro da Anatólia. Tá? Coloca. Entrega para alguém que seja vassalo da Anatólia. Vamos ver quem. Apesar que esse cara... Enfim. É do Exarch. Aqui é do Orestes de Alexandria. Ele é conde. Esse aqui é do... Michael. De Doliche. Ele é conde. Esse aqui... Validia em Tabo. Ele é conde. Esse aqui... Só tem conde nessa bosta. Não tem nenhum... Ah, tem um Estrategos. Que é o Teodosius. Que é o Teodosius. Como o Ducado de Júri que ele pertence. É. O Ducado de Júri faz parte. Tem uma parte aqui que é dos Abacitos. Só que esse Ducado não foi criado ainda. Mas é o seguinte. Entrega para um cortesão qualquer. Transfere a vassalagem e deixa que o cara crie o Ducado. O Vice-Rei. Vamos fazer isso. Ok? Vamos fazer isso. Mas para quem que eu entrego? Será que para algum filho meu? Para algum filho meu, será? Leôncia. Eu posso entregar para esse cara aqui. Para o Constantinos. O príncipe do Império Bizantino. O príncipe Constantinos. Ou para o mais velho. Que é o Damianos. O Damianos não tem título. Ele não vai dar nada. Mas a gente entrega para o Damianos. Entrega para o Damianos. Ele não tem filhos. Ele já tem 37 anos. A esposa dele está no esconderijo. Ele é um bosta. Acho que ninguém vai tentar colocar ele no trono. Apesar que eu não duvido. Entrega para ele. Vai lá, Basileu. Basileu Cristóforos entrega o título Antioquia. Entrega para ele. Definitivamente. Vamos embora. Condado de Antioquia. Todos os títulos abaixo são seus. Beleza, Damianos. Beleza. Eu não sei se eu vou transferir a vassalagem, não. Vamos esperar. Debanda todo mundo. E somente os meus retíneos agora voltem para Constantinopla. Está feito. Conquistada uma região. Conquistada uma região. Mais uma. Mais uma região no jeito. O quê? Não, não, não. Eu não posso. Eu não posso ficar no esconderijo. Eu sou imperador. Oh, posso tirar a vassala da facção. Excelente. Cara, para um cara que é infirmo, é muito estranho ele estar vivendo tanto tempo. Eu nunca vi um imperador infirmo viver tanto tempo. Sério. Todos os meus que tem infirmo morrem imediatamente. E esse está vivendo bastante. Bastante mesmo. Isso me deixa impressionado. Impressionado. Enfim. Dodi de Almalfi. Ah, Dodi. O que você está fazendo, Dodi? Facção de Independência. Ainda bem que ela não é forte. Eu tenho que tirar mais vassalos. Mais vassalos. Eu preciso. Dux. Dux. O Duque de Creta. Ele não é tão poderoso, mas ele é um Duque, né? Temos esse Patriarca também. Ah, Levan de Lazic. Ele é Conde. Estefanos. Antimos. Damianos. Eu posso prender algum. Eu só posso prender o Atanasio de Coloneia. Isso aqui é difícil. Prender, eu resolvo a situação imediatamente. Mas vamos focar no Duque de Creta. Agora. Afinal, ele é um Duque. Mais poderoso. Em teoria. E tira ele das facções aí. Vamos lá. Posso dar uma acelerada na velocidade do jogo? Oh! Uma Spymaster eficiente. Eficiência é sua palavra, né? Minha Spymaster. Ainda bem que eu casei com você. Olha só. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem criança que está faltando guardião. Que é o Demetrios. Inclusive é meu filho. Não, é meu neto. Filho do Constantinos. Cadê o Constantino? Educa ele. Vai. E quem mais? Falta mais um? Essa é minha neta também. Também é outra filha do Constantinos. Tá, mas dá para a mãe educar. Sofia. 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 Cadê a Sofia? Aqui. Achei você, Sofia. Vamos lá. Educa ele. E segue em frente. Legal. Agora eu preciso me expandir para outra região, para outra localidade. Para onde eu vou me expandir? Deixa eu ver. He's turning out well. Blá, blá, blá. Praise him publicly. Tá. Seja caridoso. Enfim, não importa. É, eu irei, eu irei, agora. Protostator. Morreu o meu Protostator? Temos um novo então. Que é o Estrategos Theodos de Alcázia. O que ele tá fazendo? Ele tá liderando tropas agora? Não são minhas tropas. Não são minhas tropas. Você tá proibido então de liderar e você vai treinar minhas próprias tropas em Constantinopla. Legal? Beleza. Vamos dar uma olhada nos Dejur. Nos vassalos diretos? Vassalos diretos não. Dejur Dutis. Não, nos vassalos diretos mesmo. Ó. Porque eu tô pensando em adotar aquela tática mais agressiva de expansão. É, mas pra isso eu tenho que transformar alguém em meu vassalo primeiro. Você já sabe como é. Salerno. Salerno. Tem esse carinha. Deixa eu ver os claimants. Ninguém quer vir pra minha terra. Eu chamo um claimant jovem com claim forte. Pressiona claim dessa pessoa. Se ela me jurar, vassalagem. E aí a gente vê o que faz. Body. Vamos lá. Claimants. Ninguém quer vir pra minha corte. Pô, ninguém quer vir pra minha corte, cara. Ninguém quer vir pra minha corte. Ah, quer saber? A gente ataca de qualquer jeito. Mas aí a gente ataca daquela forma tradicional, de jure mesmo. E agora, pera. Agora já é. Agora meu imperador, de 56 anos. O brasileiro Cristófilo, que já é infirmo faz tempo, ficou incapaz. Vai ter regência. Ele vai morrer. Ele não vai durar. Não vai durar mais nada. Podem ficar... Não vai durar mais nada. Esse daí já tá morto faz tempo, ó. O meus dois filhos. Esse aqui já foi bem educado. Esse aqui só que a gente vai dar pra uma outra pessoa educar. Vamos dar um educador, tipo, Stratagogeniceia. Olha só esse cara. Olha só esse cara. Lá, entrega pro Damianus. Ele é um gênio. Damianus, inclusive, que é o único que eu não posso mais prender. Tá. É só esperar ele morrer. É só esperar ele morrer. Porque ele é... Ficou incapaz. Isso era normal, né? Pra quem é infirmo, virar incapaz. Agora a minha regente, a Basilissa, tá... Enfim. Pausa um pouquinho o projeto conquista. Porque ele não vai durar muito tempo. Traiano já vai assumir o trono. Hoje mesmo isso vai acontecer. Hoje mesmo isso vai acontecer. Chama de volta. Vamos tentar controlar as facções enquanto eu posso. Pena que eu não posso prender ninguém. Tem a Duquesa Marta de Coloneia. Duquesa Marta de Coloneia. Vá, você? Morreu o Duque de Coloneia e você assumiu? É, eu vou ter que tirar todo mundo das facções. Não vai ter jeito. Vou ter que tirar todo mundo das facções. Uma hora ou outra. De novo. Porque o Traianos vai assumir o trono e o Traianos vai... Eu acho que ele vai ter oposição. Vai continuar tendo oposição. Não vai ter jeito. Traianos. Se prepara. Algo me diz que vai ver rebelião que você vai ter que chamar a Guarda Varanja. Ele é depressivo. Ah, é? Ei, vamos ver se eu... O quê? 226? Ah, tá bom. Meu imperador já tá fudido mesmo. Já vai morrer de qualquer jeito. Vamos tirar esse... Esse cara do caminho. Porque afinal, é por causa dele que estão fazendo a facção. O Antimus. A gente arrebenta com o Antimus. Isso. Obrigou o vassal. Nossa, que Spymar ser eficiente, gente. Muito eficiente. Eu herdei o Ducado de Épiro. Do Duque Stefano. Ah, é? O Ducado de Épiro? O Ducado mesmo? Porque ele não tinha filhos. Que legal. Épiro. Ah, o que eu faço com esse Ducado? Eu entrego pra uma pessoa? Eu vou entregar. Vou entregar permanentemente, mas eu vou morrer com esse Ducado. Eu vou entregar quando o meu filho estiver reinando. Então é isso. Só quando meu filho reinar. Porque eu... Esse imperador não vai durar muito. Ele já tá durando bem mais do que eu achei que ele deveria durar. É esperar ele morrer. Ah, falhou. Caramba, eu paguei e você falhou. Morreu. Esperado. 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 Está morto. Está morto. Meu regente? Você é louco. Eu vou sair de esconderijo. Deixa eu ver, ó. Basileu Cristóforo... Deu o espírito, né? Enfim, morreu. Na idade de 57 anos. Ele morreu de comatose. Até hoje eu não sei o que significa isso. Mas enfim, ele morreu na cama. Sempre paciente. Ele nunca perdeu a sua... Como é que fala? Sua temperança. O homem de Deus, ele vai... Ele está com Deus agora. Tá. Vamos ver o que vai virar do Traianos. Vamos ver o que vai virar do Traianos. Opa. Opa. O quê? Onde que foi isso? Onde que foi? Acho que foi um lugar aqui que eu não construí, né? Enfim, não importa. Isso nem é parte de de juros do meu império. Nem é parte de juros do Império Romano também. Também acho. Enfim. Não importa. Agora que eu tenho um desafio grande a cumprir. Primeira coisa, vamos eleger um Saquelários. Você. Vamos eleger um Saquelários. Continua arrecadando imposto aí nessa área. As facções vão crescer exponencialmente. Eu tenho títulos a mais. Ó. O Ducado da Croácia é meu. Por exemplo. O Ducado da Croácia não pode permanecer comigo. E nem o Ducado de Épero. Não pode permanecer comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar permanentemente esse Ducado pra uma pessoa. Vai ter que ser pra esse cara. A opinião dele tá sendo modificada por quê? A opinião do predecessor já não é boa. Mas enfim. Isso daí já some dentro de um ano. Short Rain, tá? Mas é aquele desejo do Ducado de Épero. E eu tenho muitos Ducados. Eu tenho a mais. Então eu posso reduzir, aumentar a opinião dele em 50. Mas a questão... Vai, vai. Entrega o Ducado pra ele. Por que eu não posso entregar o Ducado pra ele? Eu já sei. Porque eu estou no esconderijo. E estou como regente. Sai do esconderijo. Pronto. Agora eu posso entregar o Ducado pra quem eu quero. Não posso. Tá. Deixa eu passar um dia. Pronto. Deixa eu passar um dia. Deixa eu passar um dia. Vamos ver o que vai virar do Ducado de Épero é seu. Ducado mesmo. Tá. Não vou ficar tendo vice Ducado. Vai. Include Lower Titles. Vamos embora. Pronto. Fiz um amigo. Por enquanto. Vai aumentar ainda mais a opinião dele quando eu entregar o outro Ducado pra outra pessoa. Eu perdi meus saquelários? Que legal. Tá. Você é meu novo saquelários então. Vamos lá. Carrega o imposto. Vai lá. Eu falei a carreira? Arrecada, né? Arrecada o imposto aí. Outra coisa. E esse daqui eu vou dar um vice Ducado. Essas terras são minhas. Vou dar pra você... Lord Mayor. É, eu não sei se seria uma boa ideia entregar pro Lord Mayor. Talvez ele tenha que ser pra você mesmo. Te garantir um condado. Você já não gosta de mim. Porque Lord Mayor eu transformaria numa república mercante. Eu não sei. Eu não tenho certeza se entregar como vice Ducado. É, realmente, ó. Não é possível. Agora pra esse é possível. É. Você vai ter então o Ducado da Croácia. O vice Ducado da Croácia, melhor dizendo. Não, não. Primeiramente eu vou te entregar esse condado. Esse condado aqui. Que é meu. Tá? Eu não quero esse condado pra mim mais. Esse condado vai ser seu. Pera aí. Grand Land Title. Depois ser distribuído pra quem quiser. O Ducado de... Aten... Atenitis. Toma. Com tudo que tem embaixo dele. Toma. Beleza. Esse Ducado é seu. Agora... Com nada meu aqui. Eu te entregarei... O vice Ducado da Croácia é seu. Pronto. Fiz um amigo aqui. Muito bom. Tá feito. Por que que eu não tenho... Que título a mais que eu tenho? Eu tenho condado de... Esse condado é meu? Ah. Condado de Rama também é meu. Condado de Rama aqui na Bósia também é meu. Quem mais? O que é meu? O condado de Heraldia também é meu. Eu acho que eu tenho condados a mais aí mesmo, né? Ó. Esses são direto... Ah. The Jure Dutches. The Jure Kingdoms. Faz parte do reino da Sérvia isso aqui. Faz parte do reino da Sérvia. Deixa eu ver algum claimant pro reino da Sérvia. Apesar que não seria... Seria boa ideia eu dar escondado pra um claimant de algum lugar, essa Heraldia. Principalmente aqui de Benevento. Vamos ver aqui, ó. Claimants. Ninguém quer se unir na minha corte. Ninguém quer vir pra minha corte. Deixa eu ver. Os Lombardos. Será que eu consigo tomar posse dos Lombardos? De todo o reino deles? Ó. Esse cara quer vir pra minha corte. Ele tem 28 anos. Só que a claim dele é fraca. Eu preciso de alguém com uma claim forte. Mas não tem ninguém aqui que queira. A Croácia, então. Pra eu conquistar a Croácia inteira de uma vez. Tem alguém... Tem alguém... Que queira. Porque é uma oportunidade de ouro pra eu entregar essa terra pra alguém. Ou alguma terra minha pra alguém. A Panônia. Enfim. Algum reino. Olha a Austrália como cresceu. Algum reino. Algum. Claimants. Ninguém quer vir pra minha terra. Ninguém. Ninguém. Eu preciso me livrar desse título de alguma forma. Preciso me livrar de alguma forma desse título. Complicado. E agora? O que que eu faço? Nem pra um condado, então. Nem pra um condado. Nem pro, tipo, condado de espoleto. Condado de espoleto. Tem algum claimant? Não tem nenhum claimant no condado de espoleto. Tá. No ducado, quer dizer. Aqui eu já olhei, né? Tem dois e não querem se unir a mim. Bari. Aqui eu já olhei. Tem um monte, mas também nenhum quer vir. Cecília. Cecília já é meu. Friuli. Que seja Friuli. Que eu tenho que governar essa parte mesmo, ó. Nada. Nada, nada, nada. Uma pena, né? Vou ter que me livrar desse título de uma forma que eu não gostaria de me livrar desse título. Tem que me livrar dele. Entregando ele. Pra alguém. Que eu não gostaria de entregar. Beleza. Que seja. Raujia. Raujia não será mais meu título. Tem que me livrar de um. Ah, vai lá. Eu tenho. Tem alguém na minha corte? Que queira receber Raujia. Ou então eu entrego pra rainha da Sérvia. Ela tá presa. E já que é de júri da Sérvia, né? Ela se vira. Né? Eu posso, né? Não, não, não posso. Não posso. Então eu entrego pra herdeira da Sérvia. Quem é herdeira da Sérvia? Tá presa. A Yoliana. Tem uma irmã. Ela tem uma irmã. Que já está casada. Com o meu filho. Ah, com o meu filho. É verdade. Ah, então tá tudo certo. Eu entrego pro meu filho. Não, eu entrego pra ela. Porque vai herdar de qualquer forma. Ah, eu não posso entregar pra ela. Pro meu filho eu posso. Mas eu não vou fazer isso agora. Espera. É de júri da Sérvia. Espera. Vamos devagar. Vamos esperar essas facções crescerem. Porque eu sei que elas vão crescer. É uma questão de tempo. Aí, ó. Cresceram. Tem essa. Pra colocar o Antimos. Eu posso prender quem? Eu posso prender os... Estrategos Sebastianos da Moésia. Eu sabia que eu ia enfrentar uma crise. Isso não era nenhuma novidade pra mim. Apesar que não tá sendo uma crise tão grande quanto eu achava que fosse. Até que tem bastante vassalo com uma opinião positiva. Fora que tem uns que tão morrendo, né? A opinião do predecessor conta, mas vai contar só até um ano. Vai contar só daqui a um ano. Então tá tudo certo, ó. Vamos segurar essa crise por um tempo? Estrategos de Atenas. Você, por exemplo. Posso te dar um título honorário. Título que aumenta a opinião em 10. Caesar. Pronto. Você é o novo César. Vai lá. Quem mais? Quem mais que eu posso entregar algum título honorário? Estrategos da Sicília. Esse cara já tem 64 anos. Apesar que esses caras velhos, quando se unem a facção, eles não morrem, né? É incrível. Eles não morrem. Estrategos da Aegon Islands. Vai lá. Honorary Title. Deixa eu ver. Antipatos. Ou esse aqui. Vai, entrega esse aqui. Pronto. Pronto. A opinião dele melhorou. Enfim. Deixa eu dar uma olhada nos títulos que eu posso criar. Eu posso criar o Reino de Trebizão. O Reino da Grécia. O Ducado da Mesopotâmia. O Ducado da Mesopotâmia tem Karim e Kilat. São dois Ducos independentes, né? É um Conde e um Conde. Isso. Karim e Kilat. Crie esse Ducado e entrega para um Conde. Entrega para um. Vamos lá. Ducado da Mesopotâmia. Pode criar. Não. Cria. Cria. Quanto mais Ducado eu criar agora é melhor. Ó. Vai lá. Cria. 163 de ouro. Tá bom. Cria esse Ducado. Cria o Ducado da Mesopotâmia. Legal. Os dois vão desejar o Ducado da Mesopotâmia. Ó. Só que esse cara aqui é mais confiável. Então eu vou entregar. Land of Time mesmo. Entrega. Definitivamente o Ducado da Mesopotâmia é para ele. Vai. Pronto. Cria um Vassal. Cria um Vassal. Lembrando que com a criação do Ducado da Mesopotâmia. Eu posso me expandir. Não posso? É sim. Eu posso sim. Eu posso me expandir para o sul atacando esses muçulmanos aqui. Que estão nessa região. Pressionando o Ducado do Ducado da Mesopotâmia. Legal. Por enquanto é isso. Eu não sei se eu tirei algum Vassal das facções. Mas. Pelo menos o esforço foi feito. Não há nenhuma facção perigosa como eu achei que ia ter. Por que que eu tenho título a mais? Ah tá. Esqueci. Não entreguei aquela terra. O que que eu tenho hoje? O que que eu tenho todo dia que eu gravo? Parece que eu vejo todas as coisas do meu tempo. E não vejo o que eu vejo quando estou jogando sozinho. Enfim. Oh. Duquesa da Calabria aqui. Por sinal é minha Spymaster. Eu tenho que trocar a minha Spymaster. Mas eu troco por quem? Tem esse cara aqui. Os estratos da classe. Mas ele não é bom não. Se eu comprar ela. Se eu dar um presente pra ela. Send Gift. Aumenta a opinião dela em 32. Ainda não é o suficiente. Eu tenho que trocá-la. Tenho que trocá-la. Troca pela... Olha só. É a minha mulher. A Basilissa. Mas também tem o Isidoros. Que ele é melhor. Isidoros. O que que você é mesmo? Você é um prefeito? Você é um Mayor. Ele também é Corcunda. Ah, dois Corcundas. Ah, dupla Corcunda. O Imperador Traianos e o Prefeito Isidoros. Vamos lá. Nossa, já deu 33 minutos de vídeo, cara. Eu tô perdidão. Pronto. Você é meu novo Spymaster. E agora você tem que... A tua obrigação é tirar o povo das facções. Quem que você vai tirar? Quem que você vai tirar? Ah, lembrando que eu tenho que fazer casamentos também. Tira a Duquesa da Calábria. Ela é perigosa. Ela é Antiga Basilissa. Tira ela. E Antiga Spymaster. Tira ela das facções. Esse é, pessoal. Hoje eu vou encerrando o vídeo. E no próximo eu vou lidar com essa crise de sucessão. Tá? Porque eu tenho que dar uma estabilizada nessas facções antes de seguir expandindo. que eu tenho algumas conquistas pra fazer. Tem o resto da Croácia. Tem esse condado aqui. Então tem coisa pra eu fazer ainda. O Império Bissantim tá grande. Eu consegui crescer ele bastante em 43 anos. Tá? Mas vamos ver o que eu vou fazer até o fim. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram do vídeo, clique no gostei. Se não gostaram, sem problemas, clique no não gostei. Mas se gostaram mais ainda, adicione os favoritos. E também se inscreva no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.